Música E de qual chega a minha bênção dançada E a justiça de sua presença do meu Deus do meu lado Se for que essa conta eu não vou Eu tenho que ver, eu tenho que ver Mas na verdade eu não vou te esqueço Oh meu Deus, eu não vou Olha o bazar, sucesso, sonho Oh meu Deus, eu não vou O meu Deus do meu Se for que essa conta eu não vou Eu tenho que ver, eu tenho que ver Perdido tanto amor que eu deixo de se negar Eu vim a pisada no motel E passa assim, e passa Pega as suas mãos e depois passar Você sai para essa casa Deixa que você se encontre em casa Vai falar, vai se dar um botão no buscar Eu vim a pisada no lugar que eu deixo de se negar Você sai para o meu amor